Vamos começar a pintura do esquilo pelo fundo. Eu pretendo fazer um dia de outono, por isso vou trabalhar com cores quentes. No fundo eu estou utilizando uma mistura de amarelo com um pouquinho de laranja. Aqui eu estou trabalhando com a tinta mais aguada, para dar um efeito de degradê. Um fundo rosado também ficaria interessante, se você quiser pode experimentar com esta outra cor. Para pintar a tinta mais aguada, eu vou pintar a tinta mais aguada. Para grama, eu estou utilizando uma mistura de verde com laranja, para que ele não destoe da nossa imagem. Nessas áreas da borda, eu estou utilizando água para fazer a transição entre os tons da cor. Agora eu estou utilizando um tom com mais verde, para fazer umas áreas com mais sombra. Agora vamos esperar secar nossa tinta para a próxima camada. Aguarde aproximadamente 5 minutos. Depois vamos aplicar um tom de laranja diluído em água, para fazer as partes claras 2 kg. Até a próxima camada. Na noz, vamos aplicar a mesma cor para fazer uma base clara. Vamos esperar secar esta camada por 5 minutos. Agora com a camada já seca, vamos trabalhar com um tom de laranja com mais tinta e menos água. Se você não esperar secar bem, pode ocorrer de o laranja mais pigmentado se misturar com o laranja clarinho, resultando numa imagem confusa. Este não é nosso objetivo aqui, mas é um efeito interessante que vocês podem experimentar posteriormente. Você pode ter um pouco de dificuldade na diluição da tinta, saber a proporção de água que você deve utilizar. Mas isso você vai aprender com uma prática, então pinte bastante. Então, vamos lá. Percebam que eu estou tentando conseguir um tom meio homogêneo, por isso que eu fico retocando com o pincel. Mas não é aconselhável você fazer isso quando a tinta já está seca. Vamos aplicar o mesmo tom de laranja na noz. Eu quero deixar esta área mais clara, por isso estou aplicando água para que seja feita uma mistura do claro para o escuro, que é chamado de degradê. Vou intensificar um pouco o tom, porque eu achei que estava muito clara. Depois de concluir esta parte, vamos aguardar 5 minutos até que a camada seque. A camada já está seca, então vamos trabalhar esta área da noz com o marrom esverdeado. Perceba que a tinta está bem diluída para ter transparência. Aqui eu estou trabalhando com o amarelo puro para intensificar o brilho da noz. Para fazer esta área de sombra da noz, estou aplicando vermelho misturado com um pouco de roxo. Aqui a tinta mais diluída em água para fazer o degradê. Para fazer o acabamento da noz, eu estou utilizando uma mistura de marrom com amarelo. Se você gostou deste vídeo, sigam o canal, curtam o vídeo e ativem o sininho.